Música Estamos a 50 quilômetros de Curitiba, em São Luís do Purunã, região de natureza exuberante nos Campos Gerais do Paraná. Viemos conhecer a cabanha São Rafael, especializada em cavalos crioulos. Criada em 1987 pela família Lemanski, é um negócio que começou com uma paixão. Meu sonho de criança sempre foi ter uma criação de cavalos puros, porque realmente era alucinado por cavalos, sou até hoje. E como meu pai é do Rio Grande do Sul, a gente tem raiz lá, tem parentes e tudo, a questão de associar uma coisa a outra foi automática. E aí, daí eu me despertou assim, pai, eu quero um cavalo crioulo, quero um cavalo crioulo. Crioulo? É, tá bom, então tá. Aí a gente foi com um tio nosso que mora no Rio Grande do Sul, um leilão em Pelotas, que era a maior feira na época. E compramos sete éguas e um cavalo. E aí começamos a criação. Os cavalos crioulos surgiram aqui na América do Sul e são descendentes de animais trazidos de Portugal e Espanha no século XV. A raça tem o corpo compacto e harmonioso. Aqui na cabanha são 300 cavalos. E aqui atrás um dos xodós aqui da fazenda. É a égua Utopia, tem quatro anos. Cladis, por que a Utopia é um dos xodós da fazenda? Assim, especial, é uma égua, é produto de transferência de brião, filha de um pai, de uma mãe bem importante. Até a mãe dela a gente vai vender no remate. É uma égua que foi grande campeã da Expo Inter, grande campeã da FIC. É uma égua assim, bem ímpar na raça. E ela já foi uma potranca que saiu em exposição logo cedo, foi sempre premiada. Assim, a gente tem bastante aposta nela, né? Os crioulos se misturam com a cultura gaúcha. Os primeiros exemplares brasileiros chegaram pelo Rio Grande do Sul. Em qualquer evento da raça no país, não é difícil encontrar pessoas vestindo trajes típicos e saboreando o tradicional chimarrão. Existem criadores de todos os tamanhos, dos pequenos aos muito grandes. Normalmente, a raça é negociada em leilões. No ano passado, 10 mil animais foram vendidos nessa modalidade. Os preços variam bastante, mas em média custam 19 mil reais. O leilão, eu acho que foi a forma mais democrática que o Brasil encontrou de ligar o produtor-vendedor ao produtor-comprador ou simplesmente ao comprador, né? Porque quem define o preço é o mercado e o leilão, tu marcas o leilão para um determinado dia e naquele dia tu ofereces a tua produção. E os leilões e feiras espalhadas pelo Brasil estão deixando a raça mais conhecida. Hoje, o Paraná é o terceiro maior criador do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas isso está mudando, porque a cada dia que passa, os cavalos crioulos estão conquistando mais espaço. Muitos animais criados aqui nesta cabanha já foram vendidos para outros estados e até mesmo países. Um deles, por exemplo, foi levado para a Europa. Esse sucesso tem uma receita simples, é fruto de dedicação e investimento. É uma questão de um tripé, manejo, estrutura e genética. Então foi muito investimento em genética, montamos um plantel de primeiro time. A estrutura, como você está vendo, também é de primeira linha. E o manejo, quer dizer, as pessoas que estão trabalhando aqui também têm esse... Nós temos cuidado em escolher essas pessoas que têm que ser pessoas que se entregam à profissão, que gostam muito de trabalhar com cavalo. Música 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 Música